Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas sabia que comprando uma skinzinha de 5 Robux, você já ajuda demais o canal e ainda patrocina sorteios em live? Comprando uma skin de 5 Robux, você pode ter a chance de ganhar Game Pass em alguma live que eu fizer aqui no canal. Então conta com a sua presença na minha lojinha. Link do grupo na descrição. Bom, rapaziada, como vocês já sabem, eu já peguei aqui o primeiro pire aqui do mapa aqui, né, cara? E também já peguei o segundo, cara. E por infelicidade não veio aquela boa, aquela coisinha, aquela... É, mano, aquele item, sabe? Aquele itemzinho lá que a gente gosta, né, mano? Que venha antes do pire, né, mano? Aquele secretinho off-pit, né, mano? Infelizmente não veio, cara. Eu não consegui ter essa sorte ainda. Atualmente, cara, eu já girei aqui mais ou menos 1.370 milhão de vezes, cara. E mesmo assim, o margistinho não veio, mano. Que sacanagem, velho. Na moral, mano, eu vou ver se amanhã, eu acho que sábado vai ter evento. Eu quero ver se eu fico girando o tempo todo nesse mapa aqui, mano, pra pegar esse personagem, cara. Porque, não, tem condição, mano. Eu preciso muito desse personagem, cara, no meu time. Eu quero muito jogar o Mesh Shine, cara, porque ele... Mano, ele fica naquela versão... Mano, ele fica naquela versão... Eu não sei como que é o nome daquela versão. Mas é uma versão meio que... God, tá ligado, mano? É beleza, cara. Fazer o quê, né, mano? Eu ainda vou girar muito nesse mapa aqui, cara. Eu vou girar pelo menos 2.500.000 aqui nesse mapa. Quero ver se eu pego esse jogo a Mesh Shine aí, nem que seja na marra, né, mano? E não pegar nesse tanto aí é... Aí é F, né, mano? Não tem muito o que fazer, né, mano? Chorar no banho só. Basicamente, já tem esse King of Heroes aqui com essa Brawler. E hoje eu vou estar trocando essa passiva, né, mano? Eu tô aqui com 1.701 shards, cara. Mano, isso aqui é muita coisa, velho. E eu decidi já tudo nesse personagem aqui, mano. Deixa eu desligar algumas passivas aqui, né, cara? Que eu não vou usar, né? Que é Grid, Golden... Eu só quero passiva Mítica nesse vídeo aqui, mano. Vamos lá, cara. Hoje eu vou girar bastante shards aqui, mano. Não é possível que eu pegue uma Angélica dele, cara. Não é possível que eu pegue uma Angélica. Não é possível que eu não pegue uma Angélica nele, né, mano? Vamos ver, né, cara? A meta realmente é uma Date, né, mano? Mas a Datezinha nunca quer nós, né, mano? Então não tem muito o que fazer. Mas a esperança não acaba não, né, mano? Então vamos deixar aí girando. Tomara muito que venha uma Angélica ou então uma passiva boa, né, basicamente, cara? Uma passiva Mítica, né? Eu não quero Eteral nem Astral nesse secreto aqui. Eu quero realmente a Angélica ou então a Date, né, cara? Mas o sonho da gente não é sempre tão fácil assim de acontecer não, né, cara? Como vocês estão ligados, né, mano? É muito difícil pegar essas passivas. As chances delas virem são bem baixas, então a gente só pode ter a esperancinha de pegar ela, né, cara? E se eu pegasse, seria muito bom, né, mano? Seria melhor ainda se eu conseguisse fazer ele Shine com uma Date, por exemplo. Ou então ele Shine aí com Angélica, né, cara? Mano, seria muito bom, cara. Mas só de ter uma passiva boa nele, ele já vai ficar no meu time por um bom tempo, mesmo que eu não consiga pegar o secreto, né, cara? Inclusive veio uma malarizinha ali, ó, que eu vi, mano. Tirando a Brawler até agora, só veio passiva ruim, né, mano? Meu Deus do céu, cara. Já tô vendo aqui que a coisa não tá boa pro meu lado, não, cara, na moral. Ó, Strong 1, Lucky 3, Lucky 2, Lucky 1, Lucky 3, Strong 1, Strong 3... Mano, time perco, velho. Gira muito rápido nesse novo sistema, velho. Cê é doido. Eu já vi várias Strong 3 passando aqui, mano, mas na Strong 3 a gente quer não, né, mano? Vamos ver o que vai vir aqui nele. Eu também tenho outro secreto ali do segundo Piri, qualquer coisa eu pegar, por exemplo, uma Angélica e ainda sobrar bastante Shard. Eu posso tentar uma Datezinha no outro, né, mano? Porque aí se vir eu só sacrifico a Angélica, né? Vai dar uma dor no coração, mas... Sacrifico a Angélica é isso, tá ligado? Vamos lá, cara. Mano, não é possível que a gente não vai conseguir pegar uma Angélica nesse secreto aqui, cara. Não é possível, mano. Tipo, é muito Shard, cara. É 1.700 Shard, rapaziada. Não é possível que isso aconteça, mano. Na moral, velho, eu preciso muito pegar aquele secreto, cara. Por sorte, vai ser duas semanas pra atualizar, né, rapaziada? Então dá pra girar pelo menos no mínimo aí umas uns 1.500.000 nesse mundo aí, né, cara? E aí, nesses 1.500.000 vai ser minha fé de tentar pegar aí... De tentar pegar o terceiro off-pit, né, mano? Pra fazer o Shinyzinho, cara. Tomara realmente que esse personagem venha, mano. Na moral, velho. Quero muito fazer esse jogamento é Shine, cara. É tipo a época do Aizen, mano. Eu queria muito o Aizen Shine. Só que, mano, eu não consegui, velho. E esse King of Heroes é um dos meus personagens favoritos também. Assim como o Aizen, o Lelouch. E, mano, eu tô sentindo que só porque eu gosto dele eu não vou conseguir ele, mano. Eu tô... Mano, eu tô até vendo isso aí já, velho. Mano, se abusar que eu gosto dele tanto dele que nem passiva mítica vai vir, mano. Olha, veio o Monarque, cara. Mano, essa Monarque, cara, tá me perseguindo, velho. Cara, eu não tô nem de meme, rapaziada. Essa Monarque, cara. Mano, essa Monarque tá me perseguindo, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Cara, eu vou deixar essa Monarque aí nesse aí por enquanto. Deixa eu girar passiva nesse outro personagem aqui. O bom de ter dois secretos, rapaziada, é que se você quiser trocar a passiva de um, mano... Você não precisa exatamente trocar a passiva, né, mano? Você já pode estar trocando aqui o personagem, né, cara? Eu tô com esse personagem aqui do segundo pit aqui que eu não coloquei nenhuma passiva nele. Ah, vamos lá. Mais giros aqui, né? Mano, a meta ainda é passiva mística, né, rapaziada? Eu deixei aquela monarca ali, cara. Porque caso eu não consiga pegar um up-it, mano... Pelo menos eu fico com o secreto aí de Monarque, cara. Porque basicamente eu troquei a Monarque do meu... Na verdade eu não troquei ainda, mas eu vou trocar a Monarque do meu asta, né? Porque o asta é shiny e ele merece uma passiva boa, né, mano? Então eu resolvi trocar, né? Meu Deus do céu. Não é possível não, cara. Isso não tá com... Mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Nu, velho. Que que é isso, mano? Cara, que que é isso, mano? Game full Monarque sim, eu claro, velho. Mano, olha isso, rapaziada. Mais um Monarque no time, velho. Mano, Slayer e as Monarques, né, mano? Meu Deus do céu, olha isso. Uma, duas, três, quatro, cinco Monarques no time, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Deixa eu colocar esse aqui que tem level mais alto pra trocar passiva. Porque eu não vou deixar outra Monarque no time, não, velho. Eu vou deixar Monarque nesse personagem aqui com level baixo. Porque, sei lá, mano. Vai que... Pelo menos, sei lá, mano. Se eu pegar uma passiva boa nesse personagem aqui... Aí eu tenho mais esperança aí de tá... De já pegar um personagem aí e não precisar upar o level dele, né, cara? Mano, eu sou o cara das Monarques, velho. Não é possível, mano. A sorte que eu tenho pra pegar uma Monarque é coisa de outro mundo, velho. Moral, quando eu precisar realmente de uma Monarque, não vai vir com essa facilidade toda, mano. Eu tô até vendo, velho. Meu Deus do céu, cara. Não é possível um negócio desse, cara. Duas Monarques. Mano, pior que quem acompanha os vídeos tá ligado que nos últimos updates eu só tô pegando Monarque, velho. Desde o update de Clover, eu só venho pegando Monarque nos meus secretos, velho. Pelo amor de Deus, velho. Isso aí tá sobrenatural, tá ligado? Eu já enrolei demais, mano. Vamos deixar aqui girando a eficazão, né, cara? E tá cada um lepsi. E tá cada um lepsi. Ó, beleza, rapazes. Veio uma literal aqui, inclusive. Eu tô vendo que roubou pra ele ter a conquista de 5K aqui, meu Deus do céu, velho. Tem mais alguma conquista aqui de... É, não tem não, mano. Acho que a conquista máxima aqui dos traços é essa aí mesmo. Mano, basicamente, veio essa literal aqui, rapazes. Eu não acho que ele vale a pena tirar essa literal, não, né, mano? Cara, na boa, velho. É literal, rapazes. Não que ela seja ruim, né, mano? É uma passivinha boa. Eu gosto dela, pelo menos, né? Mas, cara, tipo, mano, não é o que eu quero, velho. Só que hoje tá com azar, mano. Ô, cara, geralmente eu tenho bastante forte com passiva, mano. Mas nem isso eu tô tendo nesse update, cara. Meu Deus do céu. Tomara que todo esse azar seja compensado com uma passiva boa, mano. Ou melhor, né, mano? Que todo esse azar seja compensado com um secret de shine, né, mano? Que aí, mesmo que eu tenha um secret de shine, eu nem ligo de ter uma literal ou então uma brawler no personagem, tá ligado? Mas a meta realmente é ter uma angélica nele, né, mano? No mínimo aí, né, cara? Mas, dependendo ali, conforme for diminuindo o shine, né, cara? Eu vou habilitar outras passivas também. E aí, quando eu conseguir fazer ele shine, se eu conseguir fazer ele shine, aí eu giro mais passiva, né, mano? Faltando uns 300 shards ali, eu vou habilitar até a brawler ali, né, cara? Que daí qualquer coisa vim, eu deixo. E se eu conseguir fazer ele shine, depois eu troco a passiva, né? Eu coloco uma passiva melhor nele, né? Tento, pelo menos, né? Mas não é possível, cara! Não é possível, não é possível! Três monarques e um vídeo... Mano, ódio, meu parceiro! Que ódio, mano! Meu Deus, rapaz, velho! Mano... Cara, que negócio de doido, mano! Toda hora essa monarque me vem, cara! Esse negócio tá me perseguindo de um jeito que vocês não têm noção, velho! Mano, eu sou literalmente o cara das monarques, tá ligado? Tipo, mano, toda hora vem monarque, velho! O que é isso, mano? Que macumba é essa, velho? Mano, rapaziada, 300 shards, mano! Mano, será que eu deixo? Acho que não, mano! Acho que eu vou tentar trocar de novo, velho! Essa é a minha última tentativa, rapaziada! O que vier agora vai vir, mano! Inclusive, até brawler eu vou ativar! Mano, será que eu troco? Cara, será que eu troco, rapaziada? Mano, essa monarque, velho... Sinceramente, não foi me faz tanta diferença no momento, cara! Eu vou trocar a passiva desse aqui, velho! Vamos trocar... Mano, eu vou tentar trocar... É, realmente... É, mano, vai, 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 vai! Tá, mano, dane-se... Dane-se é monarque, cara! Eu tô cansado dessa monarque! Eu não aguento mais ver monarque na minha frente, velho! Deu de monarque, mano! Na moral, velho! Aí, pelo menos, se eu não pegar nada, eu fico com uma iteral ali no secreto! E esse aqui... Não sei, né, mano? Não sei, né, mano! Não é impossível! Não é impossível! Não é impossível! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, rapaziada! Meu Deus, velho! Meu Deus do céu, mano! Mano! Não, não, mano! Eu desisto, cara! Eu desisto, velho! Não, da moral, deixa quieto! Ai, velho! Como assim, mano? Eu peguei umas quatro monarques aqui, velho! E duas iteral, velho! Cara, mano, tipo, eu fico de cara com isso, rapaziada! Porque olha as chances desse trem vim, mano! As chances da monarque vim, cara, é 0.0... 0.0... 0.0... Não, calma aí! Eu conto errado! 0.07%, mano! E a iteral é 0.1%, tá ligado? Mano, você vê que tem uma diferencinha bacana até, mano, se for pensar! Cara, a iteral vem tudo da hora! A iteral não! A monarque vem tudo da hora, mano! Não vem date, não vem estral... Cara, eu queria ter essa sorte pra pegar a date, né, mano? Date, angelic, pá... Mas não, mano, eu só venho essa monarque, cara! É incrível isso, velho! Mano, basicamente o resultado desse vídeo aqui foi... Sei lá, mano, umas três brawlers, tá ligado? Eu nem cheguei a ver muita brawler, na verdade! Eu vi brawler uma ou duas vezes só e depois eu não vi mais também... Não prestei muita atenção! Mas o que eu vi aqui foi basicamente duas iteral e também quatro monarque, cara! Quatro monarque! Quatro ou três monarque, eu não tenho certeza agora! Cara, isso aqui é coisa de maluco, velho! Mano, meu time tá virando todo de monarque, tá ligado? O que que é isso, velho? Mano, isso aqui tá... Mano, na moral... Essa monarque, cara, tá me perseguindo de uma maneira que eu não tenho noção do que que é isso, velho! Se ela fosse uma passiva lendária, eu até falaria... Não, normal, né? Normal! É, mano, é uma passiva mítica! E, mano, só vem ela, tá ligado? Só vem ela, mano! Por enquanto eu vou deixar essas duas aí mesmo, cara! Não é o que eu queria, né? Eu queria uma Angélica, né? Ainda sobrou um shardzinho ali, eu poderia me arriscar, mas... Se não vier nada também, eu vou ficar sem nada e... Mano, se eu não conseguir fazer ele shine, todo esse esforço aqui vai ser em vão, né? Então eu resolvi deixar ele por enquanto com essa monarque aqui, depois eu troco esse personagem bucha aqui do time, né? E aí fica tudo mais certo, né, cara? Mas, mano... Nossa, na moral, velho! É muito nada a ver isso aqui, mano! Qual a chance de ficar vindo toda hora a monarque e não vir uma Angélica, mano? Na moral, velho! Tipo, caraca, que ódio, mano! Mano, realmente, rapaz, é uma decepção tremenda, tá ligado? Mas fazer o que, né, mano? É a vida! Cara, basicamente esse aí foi o resultado do vídeo, vou até upar esse King of Heroes só de ódio mesmo Toda hora vem monarque, vamos deixar ele de monarque no time, então? Já que você quer tanto uma monarque assim, ô, seu Jogamesh? Eu sei que você é poderoso, passa, lidera seus guerreiros, seus exércitos aí na sua era antiga, né? Mas, pô, mano... No jogo é sacanagem, né, velho? Você podia ser um ser angelical, tá ligado? Um ser... Um ser deite, tá ligado? Mas não, mano, não... Tá bom, tá bom. Bom, rapaz, esse aqui foi o vídeo, mano, espero que vocês tenham gostado É nóis, tamo junto, rola, valeu e fui!